É porque ele é um comportamento do Lula, né? Não sei se é a implicância minha, mas ele fala muito parecido com o Lula nos cinco anos pra casa, hein? É, também tem isso, a pessoa gosta do Lula e ela vê aquilo, ah, é parecido. Aí você fala, cara, mas o pensamento humano é assim... Tá, agora deixa eu lembrar você daquele curso que você comprou de 400 reais e nunca nem abriu. Todo mundo faz coisa idiota e raciocínio. Todo mundo faz, tá? É só listar teu zeiza. Em algum momento você vai pensar assim, não, aquilo ali não foi uma boa ideia, né, mano? Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Hoje tratamos com o Rafael Lima sobre várias coisas, uma conversa longa, mas muito frutífera, sobre a realidade política brasileira. E então começamos falando sobre é possível ser otimista com o Brasil. também entramos muito a fundo na eleição de São Paulo, que vai ser a vizinha no final do ano, né? Tanto o Rafael vai ser candidato, como a própria candidatura da Marina e outras candidaturas que estão na maior cidade do continente. Eu acho que é, né? Acho que é maior que Nova York. Não, não, ele não é maior que a Cidade do México, né? Mas da América do Sul é a maior. Exato. E onde está boa parte da nossa audiência, inclusive, diga-se passagem. Além disso, falamos então de eleições municipais e como as ideias da liberdade podem ajudar e serem utilizadas em plataformas pró-liberdade Brasil afora. O Rafael Lima é fundador do Ideias Radicais, difundindo o libertarianismo para mais de um milhão de inscritos em suas plataformas somadas. Fundador do Gabinete Liberdade, implementando liberdade nas cidades desde 2021. Nós temos um episódio, inclusive, sobre o Gabinete da Liberdade, né? E do Instituto Livre Mercado, atuando em defesa da liberdade econômica no Congresso Nacional desde 2020. Trabalhou no Instituto Libertas, onde liderou o desenvolvimento do caderno de políticas públicas do Partido Novo e é pré-candidato a vereador em São Paulo pelo Partido Novo. E se você tem interesse em morar no exterior ou está procurando um auxílio para fazer um visto que você tem uma dificuldade, está buscando uma segunda nacionalidade europeia, que nem muitos brasileiros têm direito, então, para tudo isso, vocês podem procurar a nossa parceira especializada em direito internacional, a Emigrarme. A Emigrarme oferece suporte completo ao imigrante, além de contar com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos para dar esse suporte completo. Se você se interessou, quer conhecer mais, quer bater um papo, trocar uma ideia, chame eles no tapadamanhovisível.com.br barra Emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa ou o site é emigrar.me E todas as notas citadas nesse episódio estão lá no nosso site, tapadamanhovisível.com.br Lá na capa do site tem o banner do episódio, você clica nele e tem acesso a tudo que foi citado aqui, inclusive os links para compra de livros da Amazon, que clicando nos linkzinhos a gente recebe um rebate. Dentre estes livros está o Ética da Liberdade, que é o nosso episódio de livro que a gente está tocando neste ano aí, sei lá, nessa década. Já fizemos dois episódios, estamos nos preparando para o terceiro episódio, então compre o livro e acompanhe esses episódios sobre a Ética da Liberdade de Murray Rothbard comigo e com o Paulo. Era isso, né Paulo? Bora para o episódio? Bora! Rafael Lima, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Tapa da Mão Invisível. Valeu, cara, por estar aqui conosco. Que isso, obrigado pelo convite, gente. Sempre bom falar contigo, né? O cara, todo mundo sempre sugere o teu nome, né? O Rafa mais uma vez, o Rafa vai dizer, então a gente vai e chama o Rafa mais uma vez, que é sempre bom e tu está sempre com novos projetos, né? Embora, quantos episódios já foi, Flux 4? 3, 4, né? Por aí, né? Eu acho que esse aqui deve ser o quarto. Deve ser o quarto. Sempre tem um assunto bastante diverso, assim, porque a gente tem bastante assunto comum e tu está sempre entrando em novos projetos. Mas eu quero, antes de entrar no teu projeto político, teu próximo projeto político, eu quero falar de um tema que a gente falou num episódio anterior, num dos episódios anteriores, Teoria das Bandeiras e tudo mais, algo que tu não deixou de falar ainda, algo que tu não deixou de fazer e algo que tu ganha dinheiro com isso, que tu tem uma empresa que trabalha com isso que é a CETI, né? Uhum. Por que que vale a pena seguir apostando no Brasil mesmo tu tendo essa tua posição que tu ganha dinheiro pras pessoas que saem do Brasil? Eu tenho uma posição bastante peculiar porque eu saí do Brasil também, né? Eu desisti de parte do Brasil também, eu já apliquei a Teoria das Bandeiras, embora eu queira que esse país se dê bem. Mas por que, cara? Por que seguir apostando nisso? Cara, na verdade, assim, o Ideias Radicais é o ataque e o IASET é o Hedge. Se tudo der errado, eu sempre quis ter um projeto onde eu... Ou vai que o Brasil vire mais Venezuela, eu preciso de uma ponte rápida pra tirar, sei lá, um milhão de brasileiros aqui rápido pra... em questão de um ano pra um país mais livre. Então eu preciso ter essa rede e o IASET é esse Bot Salva Vida. E também é uma empresa que te ajuda a sair do Brasil, pagar menos impostos legalmente, viver mais livre legalmente. A gente tá com uma porrada de opções agora, Paraguai agora tá muito interessante, Uruguai, Argentina... Argentina é o futuro, né? Tem muita gente que tá interessada nisso, mas o pessoal não tá fechando agora ainda, o pessoal ainda quer esperar pra ver. Mas assim, faz sentido como esse Bot Salva Vidas, faz sentido porque assim, eu estou otimista sobre o Brasil, mas tem um monte de gente que não tá, tem um monte de gente que fala, cara, não acho, acho que vai dar tudo errado, acho que não adianta, admiro o seu esforço, mas pena que você vai perder isso. Aí eu falo, bom, tá bom, então eu tenho outro produto pra vender pra você. E aí eu vou pegar parte do lucro disso e usar pra fazer o que a gente tá fazendo aqui. Então, faça chuva, faça soja, a gente tem o que vender. E outra coisa é o seguinte, eu acho que o Brasil tem futuro sim, eu tenho esperança nisso aqui, eu acho que a gente consegue consertar e na melhor das hipóteses vai levar 10 anos. Na nossa comunidade do Tapa, nós temos uma, nós temos, o pessoal lá tem uma piada, uma piada não, mas uma anedota seria pra qual o ponto de corte do Brasil, né? Todo mundo tem o seu, assim, qual o momento acontecer? O que que precisa acontecer pra você falar do teu? Exato, o pessoal fala que é a prisão do Marcel, esse é o grande trigger deles. Marcel preso, ok, o Brasil tomou um rumo aqui. Já era. Qual é o teu, tu tem um trigger assim? Ah, o pessoal meu, acho que o pessoal meu seria assim, se eu tivesse alguma ameaça concreta contra a vida da minha família, alguma coisa assim, alguma coisa assim, porque se for eu, é tipo, ah, uma coisa extra, você não, uma coisa tipo, acontecer tal coisa na política, tu não. É, não, assim, se eu tiver que começar a me preocupar se alguém vai fazer alguma coisa, não me preocupar, porque eu já me preocupo, mas se tivesse uma ameaça concreta, crível, assim, contra a minha família, ou contra pessoas que trabalham comigo, não, pessoas que trabalham comigo, elas ainda assim, então, podem se demitir, né, então, como é que escolheu estar ali nesse risco, mas assim, contra a minha família e tudo mais, eu ia falar, ai gente, talvez, sei lá, talvez eu não consigo mais estar aqui, eu tenho que tirar eles daqui, e se eu tiver que tirar eles daqui, também eu não consigo mais estar aqui, então, aí começa a virar um problema, deixa eu fazer o advogado do diabo contra mim mesmo, porque eu sou um otimista com o Brasil, assim, cara, a gente tá falando aqui, eu tô preocupado se a gente citar algumas siglas de três letras do Estado, aí talvez a gente tenha o episódio, né, de certa maneira, pode ser alvo as organizações que a gente tem, então, fica preocupado, inclusive, como candidato, futuramente candidato a vereador em São Paulo? Cara, você quer resposta simples ou você quer a resposta meio brutal? Eu quero a que mais trouxer valor pra nossa audiência. Cara, ó, eu sou mentor do The Permitties Fellowship, que é um programa, é, então, mas eu fui pros treinamentos, né, eu não sei quais alunos que você tá mentorando, mas eu fui pros treinamentos e eu conheci várias das pessoas que eu mentoro e que tão lá trabalhando, o Permitties Fellowship é uma organização de lideranças, treinamento especial de lideranças lá, meio que informalmente ali os tops do SFL Mundo. Então, eu conheci algumas pessoas ali que me deram um senso de perspectiva, né, por exemplo, tem um, eu tenho um mentorado que ele, ele era assessor, ainda é, né, assessor lá em Washington, tá ganhando bem ar-condicionado e tudo mais, e daí quando deu os atentados terroristas lá em Israel, ele também é israelense e sargento do exército, ele levantou da mesa dele e falou, olha, tem gente lá que está sequestrada sem liberdade, então eu vou levantar da minha mesa, sair do meu emprego aqui no ar-condicionado, eu vou voltar pro exército, eu vou pegar um fuzil e eu vou entrar em Gaza e eu vou libertar essas pessoas. Não interessa, eu vou, porque eu não consigo admitir não fazer nada. Não consigo estar aqui na minha mesa pensando, eu podia estar lá e essas pessoas estão lá sequestradas, eu vou ficar aqui fazendo nada. Eu conheci uma outra coordenadora, pessoal todo ali da Geórgia, e pra quem não sabe, a Geórgia saiu da União Soviética, virou uma cleptocracia, depois teve várias reformas, se tornou um país muito liberal e isso incomoda muito o Putin, porque o Putin controla os países ao redor ali da Rússia via corrupção. então ao combater a corrupção lá deu um problema. Claro, teve problemas, virou um país perfeito e tudo mais, mas isso que levou o Putin a invadir a Geórgia. Hoje, 20% do território georgiano está ocupado por tropas russas. A capital está dentro do alcance de artilharia russa. e recentemente a corrupção russa ali comprou um partido todo e ergueu uma maioria de deputados na compra de votos, na canalice mesmo, e começou a aprovar leis e uma delas é uma lei de perseguição contra a oposição, que eles estão chamando de lei russa, que é basicamente pra silenciar a oposição e isolar a Geórgia em relação ao mundo e colocá-la na esfera da Rússia. E assim, vamos não se enganar, terminada a guerra da Ucrânia, no dia seguinte tem soldado em Tbilisi. Existe uma cheat list do Putin, a Ucrânia número 1 e a Geórgia número 2. E eu conheci o pessoal do SFL que está lá organizando protestos e assim, a lei foi aprovada, o presidente vetou, o veto foi derrubado e agora eles são tipo, cara, a gente tem que combater isso. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que se mexer, a gente não pode deixar esse país cair, porque isso aqui é um dos bastões da liberdade do mundo. E assim, teve coordenadores do SFL que foram presos e a polícia só está aprendendo, tipo, você se fodeu, por motivo do que? Sei lá, foda-se, você se fodeu, caixa. E despacharam eles para outra cidade, até para tirar de perto da família e tudo mais. O pessoal apanhou na cadeia e tal e eles eventualmente foram soltos, mas eles continuam lá, eles continuam fazendo os protestos, eles continuam se organizando e tal. E assim, é um negócio meio, ah, talvez, pô, tem a eleição lá no fim do ano agora, a gente ergue outros caras e tudo mais, mas assim, são pessoas liderando um movimento de liberdade com um risco extremamente real de uma invasão do exército russo, aonde se isso acontecer, os nomes deles estão numa lista, eles serão caçados e eles serão presos e torturados e mortos. 100%. 100%. Então assim, ah, mas, pô, pelo menos tem uma rota ali, tá, eu conheci a coordenadora do SFL Afeganistão, deixa eu repetir, eu conheci a coordenadora do SFL Afeganistão. Quando o Talibã invadiu, ela teve que queimar os documentos dela e fugir para o Paquistão, hoje ela está no Paquistão, ela ajuda a coordenar lá e de vez em quando ela vai para o Afeganistão ilegalmente, claro, então ela está fazendo uma trans, uma, 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 travessia de fronteira do Paquistão para o Afeganistão ilegalmente como uma mulher para ir desafiar o Talibã em promover liberdade no Afeganistão. Não, eu não estou com medo de tomar um processinho aqui. Eu teria vergonha de ter um medo desses. O que que pode acontecer? Um processinho, alguém me falar uma coisa, congelar a minha conta. Cara, eu tenho, eu tenho orientando o meu que pegou um fuzil e foi entrar em buraco do Hamas. Foda-se o processo, na moral mesmo, sabe? A gente tem uma situação aqui muito mais fácil, com muito menos riscos. A gente tem uma rede, a gente tem uma estrutura, a gente tem financiamento, a gente tem uma comunidade, a gente tem um espaço muito bom, sabe? Eu tenho um orgulho e uma alegria gigantesca de trabalhar nesse movimento e se alguém do STF pode me arranjar uma dor de cabeça, então vem tão lixo. Eles não têm ideia do quanto eu não me importo. Uma pausa para um rápido anúncio. Proteja-se do governo brasileiro, estude Bitcoin com o concierge Bitcoin. Entenda como o mercado de Bitcoin funciona, como comprar e armazenar com segurança seus Bitcoins com a nossa assessoria especializada, com um ano de suporte incluso. E lembre-se que se os Bitcoins que você comprou estão numa corretora, você não tem Bitcoins de fato. Você tem promessas, inclusive, muitas vezes, promessas fracionárias ou fraudadas, como ocorreu com a FTX. Ganhe um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa no site do descritivo do episódio, tapa.invisivel.com.br barra BTC ou, para quem está nos assistindo no YouTube, acesse via QR Code que está aqui embaixo aparecendo aqui na tela. Voltamos ao episódio. Sabe que é muito bons exemplos, Rafael, e realmente, assim, eu vejo o desespero geral da nação e dos pessoal que conheceu as ideias da liberdade mais recentemente e arranca os cabelos que nunca mais vai ser eleito ninguém de direita no Brasil. Tipo, cara, assim, o fato de tu poder reclamar abertamente na internet sobre o próprio governo e o STF por mais que eles esperam, cara, tu não faz ideia do que é verdadeiramente o cerceamento da liberdade que nem esses casos estavam comentando. Isso é uma frase da Ayn Rand numa entrevista que ela deu nos Estados Unidos, que ela fala para o entrevistador cidadãos de um país livre nunca vão saber o que é receber uma batida na porta no meio da madrugada ou às seis da manhã sabendo que é a KGB vindo te buscar. Tu nunca vai saber o que é a sensação de ficar aguardando isso porque tu não tem como conceber o que é um regime totalitário. Então, eu acho perfeito. Sigo no meu otimismo aqui, Rafael. Mas vamos lá, a gente tem... Também, vamos deixar claro, eu não estou dizendo que está um passeio que está fácil. Não, claro que não. Nós temos dificuldades, sim, mas se tem tanta gente que em tantas dificuldades consegue prosperar e lutar e tudo mais, a gente aqui que está conseguindo vitórias, desculpa, cara, eu vou continuar. O governo Lula está perdendo várias coisas no Congresso, essa semana aí deu um monte de reviravolta e está... Na semana que vem vai ter outras e outras e outras e outras, cara. Eles estão com problemas graves que eles não conseguem resolver e isso era previsível. Estou falando... Em 2022, eu estava falando, gente, primeiro que daí só acabou e o Lula ganhou. Segundo, ele está entrando em Kursk. Kursk foi uma batalha de tanque na Segunda Guerra Mundial. Uma batalha gigantesca, foi a maior batalha de tanque da história, onde os nazistas tinham que atacar, eles não tinham o que fazer, era o único lugar que eles podiam atacar, eles não tinham os meios para atacar, eles não tinham os meios para vencer, eles estavam entrando em uma batalha agressiva onde era a única escolha deles era ir para frente e eles sabiam que eles iam perder. O mandato do Lula agora é Kursk. Ele tinha que atacar? Tinha. Eles absolutamente não podiam só, ah, vamos fazer um compromisso aqui, não, eles tinham que ir para frente. Eles têm alguma condição de ganhar nisso aqui? Não. Eles não têm as ferramentas, eles precisavam de censura de redes sociais, eles vão conseguir isso? Não. O PL2630 falhou. Aí agora estão fazendo outra comissão para ver que não sei o que, não sei o que, eles perderam, eles vão perder de novo. E eles precisavam de um boom econômico para enganar o pessoal na cervejinha picanha, eles vão ter isso? Não. Está claro agora, com o que a gente viu nesse último mês aqui de economia, está claro, o PIB saiu, o pessoal está comemorando 0,8% no trimestre, ah, sai o que? 3% do ano, isso é patético. Fora que tem um monte de distorções no meio disso, na economia real, as pessoas não estão melhorando, os salários não estão melhorando, as pessoas estão putas a cara, e aí o Lula vai e sai, viaja no dia dos namorados com a Janja para a Itália, passa pano por Hamas, o ministro dele indiciado por corrupção, e aí ele tenta fazer um esquema para importar arroz, que é um escândalo de corrupção óbvio, e para ajudar isso, a Glaze Hoffman vai lá e briga com o agro. Isso foi uma semana. Não, e entre a gravação desse episódio e o lançamento dele, vai ter mais aí nessa atualista. É, não, daqui até o lançamento vai ter outras coisas, vocês já vão estar falando, pô, o cara está desatualizado. Gente, eles vão tomar pau daqui até 26, salvo alguma grande mudança, algum meteoro que pode acontecer, senhores, 26 é nós. E 24? 24 agora pela frente. 24 agora, o que a gente tem pela frente? Bora, bora. Peraí, deixa eu fazer pergunta aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu é um dos caras, talvez, que mais advoguem pela candidatura de base, né? Tu já falou isso aqui no Tapa, isso está registrado, está no teu canal, também já falou isso várias vezes, e tu advoga por isso. O cara tem que começar a carreira de baixo, né? E tanto é que tu vai fazer isso. Você pode começar a carreira para onde você pode começar, mas geralmente vai ser de baixo, não tenha vergonha de fazer isso. Pela sustentabilidade, pela sustentabilidade do projeto, vale mais a pena começar por baixo para tu construir a base, né? Mas o Brasil é centralizado lá naquela bosta lá de Brasília. Tudo ocorre lá, né? Um vereador tem pouquíssima força. Por que que vale a pena se candidatar para vereador? E o que que o vereador pode fazer nisso? Depois a gente fala de 2024 especificamente e o cenário dele, mas eu quero que tu diga o porquê disso primeiro. Primeiro a gente tem que tirar essa ilusão na nossa cabeça de que vai ser rápido ou fácil. Não vai. Se fosse fácil já estava feito. Vai ser difícil, vai ser longo, vai ser um saco, vai precisar de muita gente e a gente não sabe exatamente como é que vai ser o fim disso. A gente não sabe exatamente como vai ser o processo para chegar lá. A gente tem o objetivo. Mas a gente precisa fazer esse primeiro desembarque. Eu sei que eu faço muita analogia de guerra, mas vamos lá. Normandia, desembarque no dia D, que foi recentemente agora o aniversário. Imagina que a gente está lá desembarcando na praia, estamos nós três lá no barco, baixou a... Estamos na praia lá, metralhadora para todo lado. Tu vira para mim e fala, Rafael, mas como é que nós vamos entrar em Berlim? Cara, vamos chegar na praia primeiro? Vamos subir o morro ali primeiro, depois a gente faz uma reunião? Essa cena é bem descrita no resgate do soldado Ryan, né? É, você fala ali no meio, você fala, ó, a gente precisa chegar lá. Como é que vai ser até a gente chegar lá no bunker do Hitler? Cara, não sei. Anda para frente e atira. É isso. Então, a gente precisa chegar lá em Brasília? Sim. Você vai se eleger deputado federal do nada? Não. Isso não existe. Não existe. A gente vai conseguir tirar um pessoal do nada assim? Não. Você precisa ter vereadores, prefeitos, deputados estaduais, bases para ir conversando com pessoas, para ir convertendo gente. para ir mostrando resultado, para trazer mais gente, para ir em cima disso e construindo os degraus de candidaturas maiores e chegar lá e ter os deputados e senadores, presidentes e governadores para mudar as coisas. Isso não vai ser amanhã. Isso não vai ser semana que vem. Isso vai levar anos. Se isso aí levar 10 anos, cara, pode abrir o champanhe. Vai demorar. E justo porque vai demorar, a gente precisa começar agora. Então, assim, e um vereador pode ter muito efeito na sua cidade, sim, em termos de mostrar resultado. Não à toa, nós temos vários vereadores que a gente apoiou, que a gente ajudou a crescer, que agora estão indo para prefeito, porque o pessoal viu o mandato de vereador e falou, gostei, quero você para prefeito. Gostei, quero você para... E você vai subindo. E a gente tem que lembrar também que a gente está falando de ideias muito abstratas, que para a maior parte das pessoas que ainda estão em um nível de sobrevivência do mês que vem, muito legal a sua ideia. Maneiro. Na teoria, parece bonito. Muito obrigado pelas suas ideias de discussão. Como é que eu vou pagar meu aluguel mês que vem? Elas são preocupadas com isso. Então, elas querem ver, elas não vão comprometer o resultado e a família, o resultado, a estabilidade delas, a família delas, o que elas têm hoje num sonho maluco. Então, você primeiro precisa chegar e colocar um resultado concreto na frente dela que ela olha e fala opa, agora ficou legal. Agora, nós vamos com o próximo passo. Então, por exemplo, vivem citando aqui o Adriano ou, por exemplo, o Falcão, prefeito do Novo lá em Patos de Minas. Mais de 90% de aprovação os dois. Para uma cidade que, assim, duas realidades bem diferentes. Mas, assim, as pessoas lá, agora elas entendem de ver o fato e falam, beleza, colocamos o sonho e entregou. Então, agora vamos falar de subir isso aqui. Então, você precisa começar por baixo, faz parte disso. E, assim, vereadores são os futuros prefeitos. Ah, mas, e eu vejo isso muito, cara, eu fico muito puto quando alguém fala assim, mas é que eu queria só prefeito. Ah, beleza, então você quer cair do céu e virar prefeito da tua cidade, é isso? Você está tirando, né, cara? Isso não existe. Faz um mandato de vereador bom aí, ou talvez dois, daí você entra prefeito, pô, mas vai ser oito anos para virar vereador. Você quer entrar na empresa logo direto de diretor aí, não quer fazer o estágio, não quer ficar o, pô, virou passeio, entendeu? Hoje eu tenho meio modo coach puto, desculpa. Mas é, pô, o cara quer cair do céu de prefeito, não existe isso. Então, aí você vai subindo a escada. Tem pessoas que pularam a fila, tem pessoas que pularam a fila, tem pessoas que são ímpares, tem pessoas que são ímpares. A maior parte das pessoas não são. Por isso que elas são ímpares. Por isso que elas são excepcionais, é definição, certo? Então, a gente precisa disso e cidades importam porque deputados estaduais, federais e senadores são eleitos muitas vezes com os prefeitos. Então, o prefeito vai lá e apoia o candidato, o deputado estadual, federal, etc., na cidade dele, ele virou uma porrada de voto para isso. Então, é assim, se você olhar o Congresso ou a sua Assembleia Estadual e pensar, mas como é que é raio que a gente chegou numa desgraceira desse tamanho? É porque o deputado faz lá uma aliança com 10, 15 prefeitos, manda emenda para lá, manda emenda para cá, o prefeito ajuda ele a ter a votação e ele se elege lá. Então, toda vez que a gente ganha uma prefeitura, a gente ganha uma máquina para a gente, com honestidade, mostrar esses resultados e falar, você gostou desse prefeito? Você vai gostar do deputado estadual junto aqui, porque são as mesmas ideias e a gente vai também ter uma aliança para ajudar aqui. E você traz mais votos da cidade para eleger mais legisladores nos três níveis. E a gente tira do inimigo uma cidade que ele ia conseguir fazer isso. A gente tira do cara 10, 20, 30, 50 mil votos que ele teria naquela cidade de médio porte, que agora, mesmo que não vão todos para a gente, o prefeito não tem mais essa máquina para vender eles e usar esse curral para eleger mais um legislador dele. E isso aí, cara, é aquela coisa longa de ir pegando coisinhas. Você não vai... Pessoal, analogia de xadrez, por exemplo, que eu gosto de jogar. Muita gente começa a jogar assim e fala, pô, eu quero dar um checkmate na hora. Cara, quando você já está em um jogo mais avançado, o outro cara é tão bom quanto você. Você não vai do nada tacar um meteoro na cabeça dele ganhar. Você vai ganhando pequenas vantagens e construindo em cima disso ao longo de um longo jogo que pode terminar no empate e que um resultado pode mudar tudo ali. Mas vai ser uma construção, cara. Não existe um blau e acabou. Não, perfeito. E a história do PT é essa. O PT fez isso. E assim... O MDB fez isso também. Então, assim, concordo contigo. Mas tu já... Tu tem, por acaso, um número na cabeça, Rafa, de quantos milhões de eleitores a gente precisa pró-liberdade no Brasil para conseguir tipo eleger, sei lá, uma bancada federal ou uma bancada significativa ou enfim, alguma coisa assim mais tipo um nível macro para a gente ter noção porque se soma aí quantos seguidores eles têm os principais influenciadores da liberdade do país, a gente começa a enxergar qual é o mapa mais ou menos disso. Cara, não tenho ideia. E tem uma porrada de estratégias viáveis diferentes para você fazer... para você ter efeito não necessariamente tendo todo o eleitorado. Não, perfeito. É só um número porque... Tem um número, né? Que vai ser influente e vai ter esse efeito cascato. Mas vamos falar um pouco do teu caso porque na outra vez que tu esteve aqui na última tu comentou que tu ia ser candidato a vereador numa cidade de São Paulo mas não São Paulo capital, né? E daí depois disso tu te mudou para São Paulo e agora tu vai ser pré-candidato a vereador em São Paulo. Por que tu tomou essa decisão? Eu estava em uma cidade menor eu estava morando lá mas eu repensei várias coisas e assim, cara São Paulo é a cidade da minha família as pessoas me associam com Curitiba mas toda a minha família é paulista minha família por parte de pai é presidente prudente e depois São Paulo minha família por parte de mãe é toda de São Paulo e aqui é onde eu acho que faz mais sentido eu conheço a cidade há muito tempo eu venho para cá todos os anos para ver família há muito tempo e eu gosto de desafio eu gosto de coisa complicada eu gosto de daquilo que me desafia e São Paulo é o maior desafio que existe no Brasil em termos de economia em termos de política em termos de solução de problemas é o maior desafio é o maior PIB é 10% do PIB do Brasil 12 milhões de habitantes mas você contar todo mundo que trabalha e translada é muito mais você contar a influência que tem na grande São Paulo é gigantesca e isso é um motivo técnico mas também assim tem uma coisa muito pessoal que assim a minha família de São Paulo e a minha família por parte de mãe é ali da moca de gente muito simples meu avô era zelador de prédio minha avó era dona de casa semianalfabeta minha mãe desmaiava de fome na escola porque às vezes não tinha dinheiro pra comprar comida minha mãe morou em Curtiço meus tios moraram em Curtiço e todos os meus tios empreenderam e hoje são bem sucedidos eu tenho um tio que é falecer mas os outros dois são muito bem sucedidos empreendendo em São Paulo e minha mãe foi estudar então ela foi trabalhar ela fez ela estudou na Walter Belian que era a escola da Antártica se formou em secretário secretariado técnico foi trabalhar e hoje ela é doutora então assim São Paulo é a cidade que tirou a minha família do Curtiço se a economia de São Paulo não tivesse funcionado direito se não tivesse tantas oportunidades assim eu ia estar no Curtiço hoje a realidade é essa e fica-se de passagem Curtiço é uma solução urbanística melhor que uma Coab não sei não? tu não entra nessa briga? não eu acho que as duas são erros que não vale a pena a discussão tá bom o meu ponto é a gente saiu a minha família saiu mas nas periferias de São Paulo aí você ainda tem milhões de pessoas que estão presas na pobreza que estão presas numa situação muito triste e sem esperança de sair eu acho que uma das coisas mais depressivas que você pode ter é a certeza de que tua vida isso aí acabou você nunca vai ser melhor e a vida do teu filho nunca vai ser melhor e a vida dos teus netos nunca vai ser melhor tipo eu acho que as pessoas conseguem se acostumar com tudo mas eu acho que isso deve ser uma coisa muito desesperadora você pensar assim eu tô numa situação de merda e o meu neto vai tá aqui igual e isso precisa mudar alguém precisa quebrar com isso alguém precisa trazer desenvolvimento econômico pra essa cidade começar a funcionar direito de volta porque São Paulo estagnou nos últimos 10 anos São Paulo não cresceu praticamente nada porque assim São Paulo com todo respeito ao MASP e Ibirapuera ninguém vem aqui por causa deles a galera vem aqui pra trabalhar a galera vem aqui pra subir de vida e ter um patamar diferente seja pra você mesmo seja pros seus filhos São Paulo tem que cumprir essa função e não tá cumprindo então como não tá cumprindo não tá cumprindo porque assim cara crescimento de população de São Paulo nos últimos 10 anos basicamente não teve ou seja não tá atraindo pessoas novas isso já é um sinal as periferias estão travadas ali criminalidade tu começou a tomar muito conta dessas periferias crescimento econômico tá muito pequeno o crescimento de custo de vida tá muito alto então morar tá cada vez mais caro e os salários não tão acompanhando isso então tá pra quem tá se mudando pra São Paulo pra trabalhar na startup ou de dev ou não sei o que que vai lá e pega um apartamento ah beleza pra isso tá bom agora pra quem tá morando lá no fundo da zona sul pra quem tá morando lá nos cantos da zona norte e da zona leste que é periferia e tudo mais e o cara tem que pegar duas horas de ir de condução pra ir pra algum emprego simples sabendo que o pai dele fez isso e o seu filho fez isso também cara essa galera tá presa ali e aí você não tem vamos lembrar que assim você tem esses bairros que eles não tem nem regularização fundiária direito então você não consegue nem ter empregos lá direito você não consegue abrir empresas direito então você cria essa estagnação e isso é milhões de pessoas e isso é onde a minha família tava 50 anos atrás uma pausa na nossa programação você empresário precisa de um parceiro para a tomada de decisões financeiras de sua empresa eu o Júlio aqui do Tapa estou disponível para trabalhar com você para as suas tomadas de decisões possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa a executivo financeiro foca no seu financeiro estratégico utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa envia um e-mail diretamente para mim em julio arroba executivo financeiro .com.br ou acesse esse QR Code que tá aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa voltamos ao episódio e o que que você como vereador poderia fazer por isso? quais são as ações que um vereador pode fazer? cara é é questão de liberdade econômica regularização de propriedade privada e começar a tirar os pequenos entraves que são muitos porque não é uma coisa assim não é um fiozinho do carvão que você puxa e abre o saco inteiro isso não existe se existe alguém já tinha puxado você tem uma porrada de várias coisas que afetam você tem não tá dentro do aspecto de um vereador mas por exemplo regularização fundiária é uma coisa que uma decisão do executivo executivo tem que fazer pra dar terreno pras pessoas pra regularizar imóveis aí você fala pô com grave metade dos imóveis do brasil não está regularizado metade dos imóveis o executivo municipal consegue resolver o executivo municipal consegue a maior parte é executivo municipal e assim não fazem porque só tem um motivo relaxo e não quer é isso não é assim ah é porque é difícil é um processo burocrático simples ah é porque é caro não inclusive quando você regulariza você vai trazer faturamento tributário pra prefeitura não que eu goste desse argumento mas assim ah não dá dinheiro é caro não esse argumento não existe só existe relaxo e existe é conveniente politicamente que essas pessoas fiquem pobres é conveniente politicamente que essas pessoas fiquem nas favelas e nas periférias e nos cortiços dependentes politicamente dos seus vereadores locais é por isso que isso não acontece então assim pressionar pra isso fazer pressão constranger encher o saco cobrar e onde for possível entrar judicialmente nisso é uma coisa a legislação de liberdade econômica de facilidade de fazer negócios legislação de atração de investimento em infraestrutura legislação que facilite construção ah mas São Paulo precisa construir mais precisa isso aí a galera nem bifica puta da cara mas o déficit imobiliário em São Paulo hoje é 370 mil imóveis e vai pra 700 mil imóveis em 2030 se contar a média dos 100 a 3 pessoas por imóvel isso é um déficit de 2.1 milhões de pessoas que estão pagando muito mais do que 50% da sua renda mais do que 50% de aluguel ou que gostariam de morar em São Paulo e não podem isso encarece o custo de vida isso derruba a sua qualidade de vida porque você está morando mais longe do seu trabalho você passa mais tempo com condução menos tempo com seus filhos o que vai aumentar uma porrada de problemas você vai ter lá pra frente legislação de transporte também vai ajudar muito legislação de atração de investimentos para empresas e infraestrutura também ajuda muito porque são as pequenas coisas de qualidade de vida cara é uma lista gigantesca de coisas e depois tem também a candidatura da Marina Helena prefeitas na eventualidade dela ganhar o que está se tornando cada vez mais concretamente uma possibilidade vai precisar de defesa no legislativo fazer isso acontecer e na eventualidade de chegar um boulos que vai destruir a cidade talvez eu não consiga melhorar mas eu consigo impedir a queda eu consigo impedir a destruição do negócio ou chega num candidato que tem conexões com crime organizado esse tipo de coisa cara precisa conter o cara e daí vai ser um enfrentamento até meio diferente numa conversa diferente só um parêntese que a gente tem um episódio sobre regularização fundiária que vai estar nas notas do episódio é bem legal conta como foi feito isso eu queria explorar a questão bolos eu não sei Júlio se tem mais alguma coisa antes tu quer falar seria sobre isso mais ou menos sobre isso sobre o cenário de prefeitos de São Paulo o que está fora desse último movimento a União não confirmou a campanha dele e se não me engano teve uma live que o próprio Renan falou que desistiu então Marina Helena que ficou como pró-liberdade poderia dividir com o Marçal a única candidatura de direita liberal que existe hoje é Marina Helena aí você tem candidatura psiquiátrica que é o Marçal e depois você tem as candidaturas de código penal o Marçal é psiquiátrico assim tu não vê fundamento é porque sei lá é muito ruído em torno disso tudo procura os vídeos dele no YouTube é muita loucura procura a carreira do cara eu sou um ignorante em cultura popular brasileira eu não sei direito quem é o Pablo Marçal porque ele é tão louco ele deu uma entrevista recentemente no Braddock que assim o Salles expôs ali falou cara vejam a entrevista dele no Braddock com o Salles lá o Salles entrevistando ele o Salles parou pra emparedar ele ali e depois vocês me respondam isso aqui é uma pessoa capacitada pra ser minha prefeitura interessante interessante então assim o que tem hoje é Marina o que tem hoje é Marina ou a Barbari cara e na frente dela tá o atual prefeito tem o Teu Nunes agora tem a Tabata fingindo ser uma candidatura de esquerda diferenciada mas ela vota em tudo porque não porque ah é porque centro-esquerda porque eu não sou PT eu não sou não sei o que tu vota tudo com Lula tua candidatura só existe porque o Lula autorizou você a concorrer alguém realmente acha que se ela for eleita prefeita não vai ser uma prefeitura do Lula ou com que base porque daí ela vai precisar de toda a base da esquerda na Câmara de Vereadores ou ela vai eleger uma gigantesca bancada ela vai precisar do apoio do Lula na Câmara de Vereadores alguém acha que essa campanha não é Lula disfarçado por favor a Tabata não é a dos banqueiros não é a candidata é os mesmos banqueiros que fizeram L pois então tem uma elite banqueiro da entrevista telepática uau tem uma elite paulista que adora lacrar né adora adora votar na esquerda tem uma elite que adora pagar pela corda que ele vai ser encorcado é fantástico o cara acha mesmo que não a gente vai dar dinheiro pro pessoal do socialismo que o pessoal que não mas ela não ela não diz ela não se alinha com os extremistas ela só vota junto com eles todas as vezes só isso mas esse teu argumento não serve do argumento deles que eles dizem que o pessoal do novo é tudo bolsonarista porque se eu não me engano foi o novo era o que mais votava junto com o Bolsonaro no mandato do Bolsonaro não? é que eram as pautas de reforma econômica que combate à corrupção ok daí tu vai argumentar daí tu vai argumentar mas pegando pelo número básico os do novo eram os que mais votavam com o Bolsonaro então as votações eram de coisas de liberdade econômica ou de reformas de estado que muitas vezes o próprio partido dele era contra então a gente é a galera de direita liberal a gente é o grupo que quer combater corrupção que quer gerar emprego e renda que quer botar esse país pra frente e não ficar alinhado com o grupo terrorista ok e a galera é só ver a atuação do novo a gente é que tá sempre entrando com um processo contra a nomeação maluca lá o Léo Siqueira metralhou de processo na Petrobras pra derrubar todo mundo lá a gente é o partido que tá denunciando todas as coisas de perseguição contra a liberdade de expressão a gente é o partido entrando com um processo e ativismo jurídico pra cima dos caras pra derrubar coisas a gente é o partido de alta aprovação de executivo mesmo entre o eleitorado e o centro às vezes até a pessoa de esquerda até prefere a gente e vê o resultado e fala cara eu não era de esquerda eu só queria ficar bem agora eu percebi que o que realmente funciona é isso aqui é o partido de direita do Brasil é o novo tu consegue tu usa esse rótulo tu se diz de direita existem partidos de direita no Brasil existem vários políticos de direita no Brasil a gente não tem o monopólio disso agora o único partido de direita liberal coerente limpo de corrupção é a gente na tua campanha tu vai se dizer de direita? sim sim eu estou mais alinhado com a direita tem coisas que se você pegar algumas coisas da direita tem algumas coisas que a gente vai discordar você vai ter um monte de gente na direita que fala que é contra a legalização de jogo por exemplo gente legaliza o negócio mas daí você tem definições de direita diferentes e tudo mais mas assim gente eu não sou de centro eu não sou de esquerda e até você explicar pro eleitor mediano que na verdade não é que libertarianismo não é bem ah mano sim sim vamos lá a gente vai precisar conversar com 80% do público com 80% do público a gente é de direita aí você quer que eu dê um tratado de mises e libertarianismo não dá pra levar a sério né e aliás uma coisa sobre isso também é se você quer super precisão e entendimento do eleitorado e tudo mais vamos parar pra pensar aqui um pouco você tá numa missa em qualquer igreja aí quantas pessoas que estão no público leram a bíblia de capa a capa e das que leram quantas entenderam tu deu um exemplo que não é muito bom tu falou missa missa via de regra é católica e católico não tem obrigação de ler a bíblia a bíblia é mais grande protestante algum serviço evangélico qualquer vai numa dessas igrejas evangélicas qualquer dos que estão ali quantos leram a bíblia de capa a capa e dos que leram quantos que entenderam agora imagina que o pastor chega lá e fala quem não leu fora não vou fazer um puta tratado teológico aqui o cara chega lá na missa o cara chega lá no alguém com esse pastor chega e fala vamos fazer um puta tratado teológico super teórico aqui não vai funcionar entendeu pra 80% da população você fala ó gente vocês precisam entender esse basiquinho aqui entendeu só faz esse negócio que tá bom já quem quiser estudar mais nós estamos à disposição e tudo bem entendeu então assim as vezes o pessoal fala não mas é que você tem que ser super preciso e não sei o que cara quando eu vou conversar com alguém que o cara tem 10 minutos de atenção total pra qual vai ser a posição de votação dele em 2024 eu não vou tirar um livro de um palmo de grossura pra conversar com esse cara desculpa porque o Mises no ação humana não porque o Hayek no tratado dele que você não leu nem eu discute que num argumento de 14 páginas que ninguém entendeu porque você teve que ler 4 vezes pra entender o que o Hayek aí nisso o sinal já ficou verde e tu já não conseguiu entregar o seu antigo cara e já era o que eu vou ter que falar eu vou falar gente ó nós estamos aqui representando uma direita liberal anticorrupção e o que eu quero é geração de emprego e renda esses são os pontos do novo hoje isso são as pautas do novo hoje isso é o que a gente defende sim ou não é isso cara é isso e esse rebranding do novo eu achei muito bom nisso e quando eu fiz o canal de políticas públicas eu até falei gente ó vamos lá pautas em ordem segurança combate corrupção moradia economia em quarto lugar a gente precisa entender que essas outras coisas são importantes também mas tu tá tu gostou do rebranding né o novo começou a se declarar como de direita e tal saiu o amoedo do partido direita liberal sim direita liberal tu acha que os problemas estruturais do novo foram resolvidos e isso não o que que tem ainda de problemas não você nunca vai resolver todos os problemas você sempre vai conseguir apontar alguma coisa e falar tem problemas e se você não conseguir ser um cego ah mas os grandes problemas estruturais os problemas principais estão resolvidos sim eu acho que nós avançamos sim abriram-se as portas mais pra trazer pessoas ah mas tem esse ou aquele sim sempre tem esse ou aquele que eu adoraria dar um pé pra fora sim agora sim eu acho que a gente tava errando muito pra dentro do purismo antes e agora a gente tá errando um pouco na porta aberta e aí cara faz parte dos ajustes entendeu no meio do meio da construção da casa você vai olhar e chegar e falar tá feio é mas a gente não pintou ainda calma sempre tem alguma coisa ali pra você ajustar eu acho que talvez tem um pessoal aí que podia ir de vamos de ir embora mas sempre vai ter sempre tem algumas pessoas ali que não estão tão alinhadas assim quanto você gostaria mas eu acho que hoje nós estamos numa posição muito melhor eu acho que as pessoas estão entendendo isso e o novo cresceu muito nesse último ano com a pauta anticorrupção o filiado médio que tá vindo pro novo nesse último ano não é por causa de liberdade econômica Javier Millet etc ele é o que eu chamo de assim cara tem picolé de limão e tem picolé de bosta é isso ah mas eu não gosto de picolé de limão tem picolé de limão e tem picolé de bosta o novo é a única o novo é a única cozinha limpa no bairro todas as outras se você for no restaurante vai dar diarreia vai você sabe ai mas a mas o mas a cozinha do novo só tem macarronada eu queria árabe é a única cozinha limpa do bairro cara é o único partido de direita liberal limpo não tem gente com histórico não tem gente com processo não tem gente corrupta tem o Deltan extremamente compromissado com o combate à corrupção e é um partido limpo ah mas e aqui as pessoas que estão vindo nesse último ano são porque elas falam aqui eu sei que o dirigente não vai me passar a perna aqui eu sei que não vão vender a chapa no pix porque o outro cara pagou aqui eu sei que o que o cara aqui não o dirigente não é corrupto aqui eu sei que não vão me pedir pra botar um cara no meu gabinete porque é o porque é o filho do não sei o quem só pra autorizar eu concorrer aqui eu sei que é sério que é honesto o pessoal aqui liberal nós estamos concordando o resto eu estou disposto a ouvir e essas pessoas que estão dispostas com essas ideias eu prefiro elas dentro com a gente conversando e podendo educar essas pessoas e podendo crescer se alguma coisa do que lá fora voltando para a analogia da igreja da missa do pastor lá você vai o cara chegou lá ele sentou lá ele está disposto a ouvir você vai falar assim não é que no passado você fez isso não mas é porque você não fez isso aqui não mas é porque a gente discorda nisso você vai falar não ó hoje nós vamos discutir isso eu vou falar isso aqui se você quiser conversar depois da nossa equipe ali e eu espero sinceramente que você venha aqui no próximo domingo pra gente continuar conversando é isso que qualquer igreja faria e eu acho que um partido uma ideologia não tem que ser diferente vai ter gente com vai ter gente com algumas ideias diferentes a gente senta e conversa porque política você faz com quem você discorda e agora a gente também trouxe uma porrada de vereadores trouxe vai ter muito mais prefeitos esse ano e a gente vai ter muito mais oportunidades de botar resultados e aprender com isso também porque você precisa entrar no jogo pra aprender o que fazer a gente tinha uma certa inocência antes de assumir executivos que foi sendo perdida da gente ver o que é a realidade do dia a dia não da coisa não de se comprometer com coisas antiéticas mas de você olhar e falar o que é realista eu falar o que é realista eu propor o que é prioridade o que de fato funciona o que de fato precisa ser feito se você for ver o novo quatro, seis anos atrás discutia muitos idealismos hoje a gente ainda tem esses idealismos mas hoje a gente discute também muito a gestão do dia a dia a gestão pequena porque com os nossos executivos a gente percebeu também que fazer o básico da gestão fazer os pequenos processos resolver os pequenos problemas te avança muito porque o que a gente viu nas nossas gestões é que os anteriores não faziam nem o mínimo então a gente começou a falar vamos fazer o mínimo vamos discutir essas coisas pontuais como que a gente pode fazer uma gestão melhor da farmácia do SUS como que a gente pode fazer um processo seletivo melhor para professores e diretores de escolas como que a gente pode fazer essas coisas assim que dão um resultado também acho que foi um crescimento disso e cara o importante essa coisa que eu venho falando para a minha equipe errar está certo se você está mudando se você está tentando se você está arriscando você vai errar você vai cometer erros no meio do caminho errar está certo o errado é errar duas vezes igual aí é tipo porra cara mas você não aprendeu na primeira então assim vai ter mudanças vai ter evoluções sempre vai ter ajustes mas enquanto você está estudando enquanto você está aprendendo enquanto você está olhando criticamente para o que você está fazendo e você está sem nenhum casamento com essa ou aquela ideia de como fazer de como fazer a gestão de como fazer o negócio você está olhando criticamente falando o que funciona melhor dentro dos nossos ideais e vamos seguir esse caminho no longo prazo você vai resolver bem o problema acontece quando você tem uma gestão ou quando você tem uma equipe que fala assim não, nós vamos continuar fazendo isso aqui porque nós estamos casados com essa ideia mesmo que ela dê errado nós não vamos discutir os problemas não é para o pessoal de baixo discutir o problema vai ser só de cima que vai vir as soluções e se o pessoal de baixo achar que não é solução eles estão errados eles que fora o pessoal em cima que está isolado da realidade lá que vai decidir o que é o certo para todo partido no Brasil esse tipo de mentalidade afunda qualquer coisa pode ser um partido pode ser uma gestão pode ser um relacionamento pode ser o que for essa mentalidade é ruim enquanto você tem uma mentalidade de vamos aprender e vamos melhorar que é o que está agora a gente tem um futuro uma breve pausa para uma propaganda especial nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios graças a ampliação do número de episódios estamos agora com espaço disponível na nossa grade se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional o Tapa é o programa para você anunciar temos patrocinadores de muito tempo que atestam patrocinar o Tapa vale a pena caso você tenha interesse em saber mais nos envie um e-mail contato arroba tdmi de tapa do meu invisível .com.br se você está ouvindo esse anúncio o seu cliente também pode estar ouvindo voltamos ao programa e estar direcionalmente correto é o mais importante porque se você está mirado para o lugar errado quanto mais trabalhar pior fica mas aqui olhando no caderno de políticas públicas de vocês ficou bem legal parabéns para o novo e para vocês se envolveram mas o primeiro primeiro ponto ali que é o da questão da segurança pública que vocês frisam bastante eu super concordo para mim ficou gravado muito isso depois que o Ivanildo teve a última vez aqui que ele falou assim qual é o principal problema do Brasil de acordo com os brasileiros é segurança pública e por que os liberais não falam disso deu sim vai muito óbvio inclusive eu pessoal todo mundo aí quem quiser enviar dicas de gente para falar de segurança pública no tapa somos todos ouvidos para trazer a gente começar a bater nessa pauta também mas olhando aqui o caderno de políticas públicas a parte de segurança pública primeiro é uma tarefa que não é nem tocada teoricamente pelas prefeituras ele é tocado pelos governos do estado e as polícias civis tem baixíssimos índices de resolução de crimes enfim a brigada militar a polícia militar geralmente está subadequada para demanda de policiamento ostensivo como é que tu enxerga que como é que tu enxerga que a prefeitura poderia resolver isso sendo que eu não vi aqui no segurança pública nada sobre uma das principais razões pela qual a gente tem tanta segurança pública que é a criminalização das drogas na minha visão e aí como é que tu enxerga isso primeiro o caderno de políticas públicas o caderno de políticas públicas para as candidaturas a prefeitura e vereador em 2024 que não legisla ou tem escopo dentro de legislação de drogas não é uma coisa que pode estar nesse caderno quando tiver o caderno do Zema lá em 26 obviamente vai ter que ter uma discussão disso mas esse é um caderno de gestão municipal o que a gente pode fazer na estrutura do município e realista também para quem não sabe eu que coordenei o projeto todo então boa parte da redação aí é minha a gente teve que fazer um balanço ali de tipo pô tem coisas várias coisas sonho pra caramba que a gente adoraria ter mas tá o que que é realista a gente discutir para os próximos dois mandatos então você fala assim nossa nós queremos o sistema blockchain unificado na cloud do SUS digitalizado para todo mundo com cara não tem banheiro no prioridades sabe o que que é realista a gente então assim primeiro isso segundo a gente tá discutindo segurança ali e tem tem um parágrafo ali que que é muito importante que é por que que o crime acontece o crime é um cálculo frio na cabeça de uma pessoa de moral fragilizada então assim pessoas com uma boa espinha moral com uma boa criação com valores na cabeça não fazem esse cálculo que elas consideram que tá errado agora quando o cara tá com a moral fragilizada ele faz uma conta qual que é o risco de eu ser pego se eu for pego o quanto que eu me ferro e se eu não for pego o quanto que eu ganho essa é a conta do crime se na conta na cabeça dele essa conta fechar ele falar vale a pena ele vai delinquir e isso pode ser no crime comum isso pode ser na corrupção é a mesma como então assim legislação penal é federal eu gostaria que fosse estadual inclusive pra mas isso aí é uma outra discussão federalista mas é federal a gente não pode fazer isso então assim se eu for pego o quanto que eu me ferro não tá na nossa equação é a execução da PM e da polícia civil são de âmbito do governador então isso é parte do qual que é a chance de eu ser pego mas dentro do desenho urbanístico dentro da gestão da cidade você pode fazer coisas que aumentam sim a chance do cara ser pego ao reduzir o número de lugares onde é seguro cometer um crime então você torna mais inseguro pro bandido você aumenta a segurança do espaço e a chance do cara ser pego sobe e depois na recompensa o que eu ganho com isso tudo que é roubado precisa ser receptado você pode fazer certas partes de combate à receptação que vão tornar o crime menos viável um exemplo que a gente pegou foi da prefeitura de Porto Alegre que quem deu isso pra gente foi o Ramiro que agora é vereador do novo que eu não lembro os dados de cabeça mas eles usaram dados da prefeitura de coisas que eles tem pelo contrário porque tem muito crime que é subreportado mas assim autorizar a guarda municipal a fazer a fiscalização em ferro velho que é onde recepta cabo roubado cara derrubou roubo de de fio de pós-de-luz e de pós-de-transit coisa de 90 ou 80% porque agora o bandido sabe que se ele roubar ele não consegue vender então ele não vai roubar então você fala pô mas Rafa como o Libertário tá falando de dar mais poder pra polícia pô se você ver dentro do caderno a gente fala ó dá pra poder pra guarda municipal dentro de operações montadas explícitas de combate e receptação deles fazerem fiscalização de produtos que são altamente receptados então assim não é amplos poderes pro guardinha sair caneteando é falar assim ó se a gente for detectado que tem um grande problema de furto de cabo na cidade cria uma operação dentro da guarda a gente vai então mapear furto de cabo aonde que ele vai ser receptado chega nos lugares e fala gente ó vamos lá verificação de estoque quanto de cabo de cobre vocês tem tanto cadê a nota cara essas coisas essas coisas de combate à cadeia econômica do crime são efetivas e depois você tem o lado de mais chance do cara ser detectado tem uma coisa que é fascinante que é mapa de calor do crime se você mapear você pega todos os B.O. de São Paulo tem isso aberto em dados abertos o resto dos estados não tem eu acho criminoso eles não ter você consegue puxar todos os B.O. e fazer um mapa de aonde ocorreu um crime em São Paulo o Franquito fez isso o Franquito publicou faz umas duas semanas sensacional isso é básico ok isso aí é básico prefeitura que não está fazendo isso é relaxo é esculacho assim uma prefeitura de porte pequeno consegue fazer isso com o mapa na parede e alfinete você não precisa de uma puta tecnologia entendeu São Paulo você também você vai precisar mas também São Paulo tem orçamento e nos B.O.s você consegue saber assim se foi no meio da quadra se foi em que número se foi na esquina e o que você vai descobrir uma estatística que é global 50% do crime acontece em 2 a 4% dos lugares e lugares eu não estou dizendo bairro ou rua eu estou dizendo assim aquele lado da praça a esquina e não o meio da quadra embaixo daquela árvore são lugares muito específicos onde por algum motivo ali vale a pena roubar vale a pena assaltar ali pode ser foco de estupro ali pode ser várias coisas então o que você faz você mapeia isso tudo vira para a tua secretaria de segurança e fala cara vai em cada lugar desses e se pergunta por quê por que aqui tem muito assalto e começa a resolver eu comecei a fazer esse exercício em São Paulo teve uma que eu peguei que era o seguinte tinha uma rua que tinha uma quadra ali que tinha assalto pra caralho eu falei o que está acontecendo puxa o mapa de trânsito aliás você puxa os BOs quase todos depois das 6 engraçado você puxa o mapa de trânsito da rua de mobilidade na quadra da frente tinha 4 ou 5 pontos de ônibus na outra quadra tinha assim 8 pontos de ônibus e naquela quadra tinha 1 e na frente daquele ponto de ônibus tinha assim 5 ou 6 comércios que tudo fechava depois das 6 como tinha 1 ponto ficava pouca gente ali era uma rua que aquela quadra em específico depois de uma certa hora tudo está fechado então só tem as 4 ou 5 pessoas ali esperando o ônibus aí o cara chega ali com o revólver e passa e rouba todo mundo se você mudasse aquele ponto de ônibus pra estar junto na próxima quadra com os outros zerava é mudar um ponto de lugar ah mas o ladrão vai continuar querendo roubar sim mas ele vai pra um lugar mais arriscado a chance dele ser pego aumentou ah mas então a criminalidade só vai mudar de lugar não quando cidades fazem esses mapas de crime e combatem isso o crime como um todo cai porque como agora os lugares pra roubar são muito menos convenientes o cara vai fazer outra coisa ele vai falar é não dá mais a conta já não fecha mais o risco já ficou alto agora cara isso é um trabalho de formiguinha outra coisa também que está dentro do caderno a maior parte do crime no Brasil é reincidente tem um pessoal que repete que é 70% e não as estatísticas prisionais de segurança são de em torno de 40% de quem já passou pelo sistema penal vai delinquir de novo e vai ser pego então na verdade é mais que 40% porque 40% foi pego mas não é 70% ok agora boa parte do crime é reincidente então teve um negócio que fizeram em Caruaru que foi assim de novo outra coisa assim meio fazer o básico faz um convênio com o estado para a prefeitura receber a lista de quem saiu do sistema prisional e mora aqui na cidade para a gente fazer um acompanhamento ai mas vai passar a mão na cabeça de bandido cara se você deixar o cara vai delinquir então você não tem a secretaria de assistência social o cara voltou aqui para a cidade ele é egresso do sistema e tudo mais tá bom cara nós estamos aqui para você quer voltar para a vida quer trabalhar nós temos que convênios de educação até que os cursos que já tem no Senai Sebrae sei lá vai fazer o curso vai fazer qual que é o problema aqui o que está acontecendo você precisa de ajuda para conseguir o emprego tem a fila do emprego lá vamos te direcionar mas isso aí é básico o cara sabe o pessoal não sabe especialmente quando o pessoal ficou no sistema vários anos perdeu a noção entendeu você tentar reintegrar o cara você tenta tirar ele da rota você tenta de alguma forma fazer alguma coisa isso também acontece muito com violência doméstica violência doméstica tem muito nível de reincidência também é criminalidade precisa lembrar isso então assim a mulher foi vítima de violência doméstica presta mais atenção fala com a família vê o que está acontecendo tenta dar uma alternativa tenta dar um encaminhamento de onde você pode ter um treinamento profissional para sair porque assim de cada quatro mulheres que trofam violência doméstica um quarto um em cada quatro não quebra relação por motivos financeiros então assim pô vamos te ajudar a tentar arranjar emprego vamos te arranjar fazer esse acompanhamento básico lista as vítimas lista quem é ingresso do sistema lista quem já teve passagem outra coisa que também longo prazo de combate à criminalidade isso não é curto longo prazo mas longo prazo também é importante evasão escolar criança evadiu a chance dela delinquir é muito mais alta não estou dizendo que o cara que saiu da escola vai virar bandido porcentagem é chance muito mais alta e se não só isso gravidez na adolescência uso de drogas e várias outras coisas que vão fazer o cara ficar pendurado no sistema de segurança social para o resto da vida então assim baixar evasão escolar com uma medida de média a longo prazo para combate à criminalidade é muito importante e evasão escolar acontece por várias coisas mas uma das coisas que a cidade pode porque assim evasão escolar é lá no ensino médio ah é do estado tá mas muito da evasão é mal diagnóstico e mal alfabetização o moleque não foi alfabetizado direito não aprendeu matemática direito na segunda série e foi tomando pau e quando chegou lá no primeiro ou segundo ano do ensino médio ele falou quer saber foda-se eu fui moro então assim você acertar o básico lá no começo você fazer uma boa rede de educação vai evitar vai não vai zerar mas vai reduzir a evasão escolar vários anos na frente o que vai reduzir criminalidade daqui 5, 10 anos isso é municipal isso é municipal porque quem alfabetiza é o município a criança evade geralmente o adolescente evade geralmente da escola ensino médio estadual mas onde deu pau geralmente o ensino outra coisa também ensino integral no Brasil hoje não é pra a maior parte dele 99% não é pra ensinar novas habilidades é pra tirar o atraso do ensino fundamental porque o ensino fundamental não fez o trabalho dele direito essa é a realidade do Brasil hoje então assim você acertar a alfabetização você acertar a alfabetização matemática você tem outra coisa no caderno também que eu coloquei que cara é assim de graça de fazer e faz diferença a prefeitura fazer uma parceria com instituições de ensino de psicologia pra trazer alunos de psicologia aplicar testes e dar diagnóstico pros alunos muitos alunos que evadem lá depois é porque tem TDAH e não sabe é porque tem problema de visão e não sabe e aí não consegue alfabetizar direito é porque tem algum algum problema psiquiátrico que ele precisa de ajuda que ele precisa de acompanhamento que os pais dele podem estudar alguma coisa ter um curso algum treinamento alguma coisa assim de como entender melhor e lidar melhor com isso isso vai melhorar o desempenho acadêmico do aluno vai reduzir a vazão e é de graça porque assim você já tem um aluno que já tá na faculdade de psicologia eu sei que eu cursei aluno de psicologia tem que aprender testagem liga pra universidade e fala cara vocês não querem treinar teus alunos aí com 800 alunos aqui da rede pública especialmente se for universidade pública porra nós já estamos pagando a educação de vocês vem aqui dar um estágio aqui trabalhar ajudar um pouquinho aqui vai ser uma experiência legal pros alunos de vocês e a gente consegue diagnósticos melhores aqui todas essas coisas vão com bater criminalidade lá no futuro e cara assim saneamento básico afeta isso saneamento básico afeta desenvolvimento cognitivo que afeta evasão escolar que afeta criminalidade mas o Rafa deu um plano de governo aqui né deu um plano de governo aqui mas vamos lá tu deu várias soluções que passam pela máquina de incentivos do estado no caso das prefeituras tu deixou de ser anarcapitalista ou tu tem uma questão eu não acho que a prefeitura vai fazer isso direito o que eu tô falando é assim bicho faz o básico não tudo bem mas tu acha que tua posição mudou em relação ao passado por exemplo não não o que eu tô fazendo é vamos voltar esse caderno é um caderno realista do que a gente pode propor nos próximos 4 ou 8 anos a gente vai poder propor privatização de cidades não não dá então assim dado que a constituição obriga o prefeito e os legisladores a fazer ABC dado que tem que ser feito e dado que tá lá como que a gente pode fazer com o menor gasto de dinheiro público pra dar o melhor resultado é isso eu acho que o estado tico tá fazendo isso tudo não eu acho que a iniciativa privada resolveria melhor sim a gente vai ter a liberdade de fazer isso nos próximos 4 ou 8 anos não então dado que a gente pode fazer agora como é que a gente tira do chão isso eu ouvi de um executivo do novo que eu não posso falar quem foi o cara falou olha serviço público é lixo é lixo e na gestão como é feita hoje pelos outros partidos é lixo de 0 a 10 é assim 1 ou 2 você consegue com gestão básica botar no 4 a 5 ele nunca vai passar do 7 ele nunca vai em casos muito pontuais ele pode chegar no 6 mas você consegue tirar do 1 ou 2 pro 5 ou 6 você consegue dá pra fazer fazendo gestão básica resolvendo problemas simples não precisa assim de um puta software de um não sei o que é gente faz uma reuniãozinha cobre os caras ali você consegue tirar do chão e assim isso aí eu fiz a pergunta mas eu concordo contigo você sabe que alguém vai perguntar isso nós três aqui concordamos com isso mas com certeza vai ter o libertário que vai perguntar sobre isso e até porque tudo que tu falou é bem isso as regras já estão dadas a gente não tem as opções de vamos transformar não cabe uma opinião minha nisso a constituição dá o regramento geral o direito administrativo dá a operação do estado já está tudo dado então tu conseguir vai ter que operar com o que tu tem faz muito sentido mas já está batendo uma hora e a gente não falou do picolé de merda eu quero falar dele porque tu falou passou por cima cara como é que São Paulo tem gente que cogita votar no Guilherme Boulos ele está com o que 35% da pesquisa e só um parêntese pessoal só para contextualizar o que eu estava vendo agora aqui os números a cidade de São Paulo se fosse um estado seria o quarto estado do Brasil em tamanho de PIB ela é gigante ela é 800 bi de PIB que só fica na frente próprio São Paulo o estado Rio de Janeiro e Minas é maior que o Rio Grande do Sul inteiro o orçamento da cidade de São Paulo rivaliza com o orçamento do estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro é bizarro é bizarro aparentemente tem bastante coisas para tu fazer mas como é que esse povo todo que mora em São Paulo é quantos? 10 milhões de pessoas? 12 12 milhões de pessoas? 12, 6, 5 milhões e qualquer coisa alta de eleitores 5.6, 7, 8 5.6 eleitores? é 5.6, 5.7 milhões 5.6 30% 1 milhão quase 2 milhões votam no Boulos como é que pode isso? só para contextualizar a pergunta do Fox boa cara primeiro 20% da população do Brasil é de esquerda socialista é a galera que acha que todo mundo aqui nesse podcast tem que ser fuzilado é a galera que é de esquerda e que acha que o Lula está certo é a galera que não fala mas eles acham que sim a Lava Jato existiu e o Lula pode roubar sim porque ele é de esquerda ele merece é a galera que acha isso é a galera que acha que a Venezuela e Cuba são o ideal de país e errado está os Estados Unidos então esses caras estão perdidos esquece sempre vai ter esses 20% ok é você tem que explicar os outros 15 a 20 que ele tem que é cara várias coisas diferentes você tem a galera que cai no conto do bolo do bolinho que vai ter bolo é fofinho ele é legal ele fala de educação não é a galera que fala de educação ele tem um celtinho tem um celtinho ali o cara é humilde ele tem um celtinho a galera cai nisso se os candidatos fazem é porque funciona você pode achar ridículo o que candidatos fazem mas isso são criaturas que ficaram excelentes ao longo do tempo por seleção natural e por reflexão própria da cabeça deles em como melhor emular o que o eleitor quer ver se o bolo mantém o meme do celtinho é porque funciona sim ele emulou o comportamento do Lula não sei se é implicância minha mas ele fala muito parecido com o Lula nos 5 anos também tem isso a pessoa gosta do Lula e ela vê aquilo e é parecido aí você fala cara mas o pensamento humano é assim tá agora deixa eu lembrar você daquele curso que você comprou de 400 reais e nunca nem abriu todo mundo faz coisa idiota e racional todo mundo faz tá é só listar teus ex em algum momento você vai pensar assim aquilo ali não foi uma boa ideia né mano só listar teus relacionamentos do passado vai ter um que você vai olhar e falar não mas pera aqui eu não pensei né é você fez isso ué então assim nós somos seres racionais mas imperfeitos então muita gente cai nesses papinhos depois tem a depois tem a galera que fala assim pô mas ah o presidente é o Lula então se a gente tiver um prefeito alinhado ao presidente a gente recebe mais verba vão cuidar mais da cidade eu posso não gostar dele mas é o que mais vai trazer dinheiro pra São Paulo é um argumento dele porque assim o Nunes está tentando está prometendo compras de voto com orçamento tudo mais mas ele tem um orçamento de São Paulo no máximo ele tem a legislação de Arcísio ter orçamento federal pra comprar voto bicho é você está vindo com canivete eu estou vindo com fuzil cara boa sorte é outra conversa você tem a máquina de mídia toda do lado do Boulos ele vai nas entrevistas ele nunca é questionado das maluquices dele deixam ele discursar livremente teve até isso a Marina foi na acho que na Band ela foi interrompida dezenas de vezes o Boulos foi interrompido quatro surreal deixaram o cara discursar você tem vários fatores ali de dele conversar mais com a galera jovem e tudo mais e você tem um outro fator que é o seguinte cara olha o Nunes ninguém quer votar nenhuma alma viva no planeta Terra quer votar no Nunes essa é a chance da Marina o Nunes ficar inexpressivo eu não conheço o Nunes por que ele é tão ruim cara assim vamos lá ele não era conhecido você lembra que no passado fim do ano passado teve um meme de quem que é o prefeito de São Paulo ninguém sabia aí ele fez uma campanha de publicidade dele pra ele ser conhecido a votação dele subiu um pouquinho a rejeição dele explodiu e daí a galera ficou aaaah é ele que eu odeio tá entendi ele era vice do Covas foi aí que ele chegou lá ele era vice do Covas sim ele era parte do arranjo do Centrão apoiar o Covas na reeleição ele é PSDB ele é PSDB esse é o do Caçabe e assim cara ele é um cara sem sal ele não tem nenhuma proposta nada assim que você olha e fala nossa você olha pra ele você não olha pra ele e pensa assim nossa que pessoa gostável ele não tem uma cara assim de uma pessoa que você chamaria pra comer uma pizza entendeu não tem nada ele é um cara de Centrão e inexpressivo que fala mal que se comunica mal tanto que ele parou essas campanhas porque ele viu que tava dando ruim e que o voto dele é a galera toda de direita falando Bolsonaro mandou tem que votar porque o Bolsonaro mandou tá bom quem que é o cara com mais chance de ganhar do Boulos esse cara sério sério e daí em terceiro vem a Tabata e depois a Marina vem a Tabata enganando o eleitorado ali de centro-esquerda e o pessoal que acha que vai ser diferenciado depois vem a Marina então assim se a Marina pula pra uns 15% metade do voto do Nunes tomba pra Marina imediatamente imediatamente é o que o Zema fez em Minas Gerais que assim metade do voto do Anastasia se dão mais era só pra tirar o PT e uma boa parte do voto do PT era só pra fuder o PSDB aí o pessoal olhou e falou mas a gente pode votar no maluco do Laranja lá e ferrar os dois né aí ficou bom não, mas eu não sei bem quem que é esse Zema aí mas eu sei muito bem quem são os outros dois que já é suficiente pra eu decidir que eu vou votar nele foi assim que ele foi eleito com todo respeito a ele depois ele criou toda a carreira dele mostrou o resultado e tudo mais agora o que causou a ascensão dele de 20% pra 70% do voto foi isso e tem um eleitor tem um eleitor inclusive ali do centro que pode estar muito interessado nisso porque assim a Marina é a única que tá falando de segurança pública é a única que tá falando de geração de emprego e renda entendeu a Tabata tem uma pauta mais educação ali tudo mais mas enfim então assim ela sendo conhecida cara a pessoa entendendo o que que é quando eles virem no debate quando tiver essa exposição cara a conversa vai mudar e também tem algumas outras coisas pra acontecer aí que eu acho que podem ajudar a trazer o eleitor de direita mais pra cá ela confirmou a Jandira como qual é que é o nome da Jandira não a moça lá do impeachment a deputada não a Jandira Pascoal foi pro PP vai ser candidata a vendedora ah que bom isso aí meu Deus isso aí era um negócio meses atrás que estava no ar tá e tu perguntas rápidas a Jandira é do PCDB tá louco cara não mas feira meio dia você já foi assim cara vamos lá primeiro tu acha que a Marina enfrenta resistência pra ser mulher não tá e segundo o novo tem não tem nem braço pra caso ganhe a prefeitura como é que o novo vai administrar não tem nem quadros pra botar na máquina isso vai ser um desafio são acho que seis ou sete mil cargos de apontamento mas assim cara processo seletivo a prefeitura de São Paulo paga bem a gente tem quadros pra trazer sim e assim cara você precisa de gente técnica você fazendo um processo seletivo você chamando você consegue trazer gente técnica e a vantagem de você também ter uma nomeação técnica que você pode ter uma demissão técnica hum porque muitas vezes quando você faz essa nomeação política assim ah o cara é indemissível fazer o que? o cara é o acordo fazer o que? então assim você traz alguém bota a meta e acabou você fala o cara e é o que o Zema fez foi assim é o que o Zema fez é o que o Adriano fez é o que o Falcão fez funciona vai ser um buraco negro de mão de obra? vai fazer o que? mas eu acho que isso só vai ilustrar também porque assim se a gente tiver uma dificuldade de contratar alguns milhares de pessoas pra fazer um trabalho técnico isso também mostra que hoje a nomeação de pessoas nesses cargos tem um certo problema né porque assim você vai ter que trocar toda a sala ué por que? o que que tá acontecendo? então assim mesmo que você faça uma nomeação parcial cara o que a gente já viu nas gestões do Novo é muito isso cara se você faz o básico ali já tem um resultado muito forte diferente ali na nos resultados da cidade e outra coisa também que o Adriano descobriu isso foi acidental ele entrou lá na prefeitura de Joinville e fez processo seletivo acho que ele tem 550 cargos de nomeação lá fez processo seletivo e o que ele descobriu é que quem mais passava era o bom funcionalismo porque assim nós aqui somos libertários e a gente contra o Estado existia agora vamos lembrar que existe dentro do funcionalismo público o cara que entrou ali com o explícito intuito de encostar mas também tem a pessoa que entrou ali como um servidor de educação de saúde e tudo mais que ele genuinamente tem uma preocupação de prover um bom serviço pras pessoas e ele quer trabalhar sério existe 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 o bom servidor público existe o cara que ele quer trabalhar sério quando você faz o processo seletivo vai fazer um processo seletivo pra ser o diretor da regional sul da rede de saúde de atenção primária quem que provavelmente vai ser aprovado? o cara que tá trabalhando lá há 20, 25 anos já tem um com essas dores é o cara que já tá ali que tem 20, 25 anos de rede que é sério que tem um currículo que se preparou que vai ter centenas desses de pessoas que podem concorrer mas como você vai escolher um vai ter um ali que é o cara que ele tá ele tá ali há porra 10, 15 anos tentando fazer o negócio a sério e só dá na parede porque todos nomeados em cima é a cota do vereador é a cota do não sei o que o negócio não anda agora você vai pegar esse cara que todo mundo sério ao redor dele sabe que ele é sério e você vai falar tá, agora é teu trabalha então é o cara que tem experiência é o cara que tem treinamento e as pessoas do bom funcionalismo ali que são a sério que querem trabalhar vão falar cara, finalmente é a gente isso aconteceu no Adriano a maior parte das nomeações dele foi de servidores de carreira já da própria prefeitura e aí ele trouxe o bom funcionalismo pro lado dele porque daí o funcionalismo olhou e falou ah, é sério então assim não é que ele é contra o funcionário público ele não quer fuzilar o funcionário público ele quer trabalho sério então se a gente trabalhar sério beleza então se você faz isso e de repente tem uma parte do funcionalismo que é contra você fala porra, cara mas foi a tua galera que passou no processo seletivo agora o teu chefe finalmente é um de vocês por que você ainda é contra qual que é o problema o que você quer na moral agora que vocês tem que trabalhar qual que é o problema deixa eu entender então acho que no mínimo metade dos cargos aí você preenche nesse estilo se não mais e aí a gente traz o bom funcionalismo pro lado que é a galera que é aquele bom professor que você teve aquele bom diretor de escola que é aquele bom médico aquele bom enfermeiro aquele bom gestor que o cara só quer fazer um trabalho técnico esses caras sofrem muito na mão dos encostados e imagina tu ser um bom funcionário público inserido num contexto de incentivos perversos que premiam o mau funcionário faz com que as pessoas coringuem dentro da máquina pública e eu já vi isso acontecer cara eu também eu já vi isso acontecer tu quer falar? não, nada a gente tem aqui os nossos patrões que contribuem um pouco a mais no nosso projeto podem fazer perguntas o patrão o pessoal enviou pergunta a dar com rodo então vamos lá a gente faz uma sessão extra depois eu vou tentar ser sucinto prometo boa, boa, boa primeira pergunta do Souza Rafa quais os caminhos para mileirizar eu não sei se ele é mileirizar sei lá o Brasil para 2026 explicar as coisas por resultados o mileir se você for ver as palestras as coisas mais profundas dele ali ele tava falando de NIS aquele discurso dele na VEF que ele deu uma palestra de meia hora tá, mas é que ele tava dando uma palestra na VEF aí ele deu um negócio lá uau se você ver o que ele tava falando na TV o que ele fala nos comentários que ele fala pra população é ó você é pobre porque existe um sistema de parasitas encostados inúteis que estão vivendo do seu dinheiro fazendo nada e o que eu quero fazer é tirar aqueles cara e devolver o seu dinheiro pra você e a gente vai ter capitalismo nesse país e esse país vai ser rico que nem uma Alemanha é isso que ele falava ele falava ah porque rai então se a gente começa a falar de resultado eu tô aqui pra ah não a gente tá aqui pra desburocratizar eu tô aqui pelo emprego eu tô aqui pra renda eu tô aqui pro teu filho ter um emprego muito melhor que você eu tô aqui pra o seu custo de vida cair porque agora a economia da cidade funciona melhor eu tô aqui pra ter mais oportunidade de emprego mais por toda a cidade você não fica duas horas na condução todo dia isso a população entende e isso não é bastardizar a nossa ai não porque você tá tornando impuro porque você não tá dando uma palestra sobre Rothbard é a mesma coisa que o pastor tá lá na missa tá lá no serviço lá o cara chega toda uma galera lá no domingo bem de boa bem nada a ver mesmo não é natal não é páscoa nem nada ai o cara chega lá e quer dar um tratado teológico não ele vai falar cara vamos fazer uma leitura aqui sobre a importância de acreditar no poder de Deus de resolver os seus problemas e ser bom com as pessoas vamos com isso e a gente vai construir boa mas também assim ser radical sobre o fim né ser claro e ser explícito ele era bem explícito que assim são parasitas imposto é roubo a gente pode ser rico e vamos dar pau nesse negócio porque o pessoal não quer o pessoal não quer água de salsicha o pessoal não quer ai refinamento o pessoal quer paulada isso aqui é América Latina o pessoal não é Dinamarca faz sentido uma brincadeira aqui do Arthur Weiler peçam pra ele responder através de copos plásticos por favor de preferência copos coloridos não mas então volta ao que eu falei cara eu fiquei 10 anos quase tentando explicar a coisa aquele meu primeiro vídeo dos copinhos deu 20 milhões de visualizações se eu contar todo mundo que copiou meu vídeo sem contar o Whats que legal porque a gente tá falando de uma forma simples direta ao objetivo e visual não mas tem uma pergunta aqui do Teus Rafael acredita na possibilidade de criação de zonas econômicas especiais como forma de experimentar modelos de mais livre mercado libertarianismo tanto que a gente que podem servir sim a gente fez isso durante o governo Bolsonaro a gente conseguiu aprovar a DS33 que era uma MP que virou uma lei que eu não vou lembrar o nome agora mas virou a lei de zonas era uma modificação das zonas de processamento de exportação que criava as EPS que é uma processamento de exportação então pra você processar alguma coisa para exportar então não entra dentro do tributário brasileiro e dentro da nossa modificação também não entra no regulatório brasileiro uma zona muito mais livre em termos de produção industrial e tudo mais pra exportação de produtos ou serviços ou de serviços e produtos meio então você pode ter alguma coisa lá desde que forneça serviços e produtos pra empresa que tá lá que vai exportar alguma coisa e foi aprovada uma votação fantástica inclusive a primeira ZPE privada foi instalada pelo Lula e o Alckmin é porque só deu tempo pra eles fazerem foi aprovada ali no fim do governo Bolsonaro e foi agora no Espírito Santo então ela existe nós temos hoje uma ZPE privada que tá sendo instalada lá vai ser uma região portuária que pesca e algumas coisas assim mas a gente conseguiu aprovar isso no governo Bolsonaro e o Lula implementou então assim já aconteceu agora capaz eu fico pensando cara se o Lula descobrir que ela é minha será que ele vai querer revogar porque ela é minha mas veio do nosso time eu não escrevi ela foram as pessoas que escreveram mas enfim mas foi boa que até o pessoal da indústria todo gostou então pra gente expandir isso mais não é tão difícil vai ser legal pergunta do João Hornburg Rafa os incentivos da política são perversos para quem defende a liberdade os defensores de um estado grande são recompensados ao assumir cargos públicos enquanto as pessoas produtivas da iniciativa privada são penalizadas enfrentando reduções na sua renda e uma queda considerável no padrão de vida além do estresse envolvido dito isso como podemos atrair pessoas para que sejam candidatos a favor da liberdade cara eu tive que descrever isso na minha pele literalmente jornada antes do destino tem que ser legal tem que ser divertido tem que ter um senso de propósito tem que ter um tem que ser uma coisa que você se sente bem fazendo porque o caminho é extremamente frustrante se você não se divertir no meio do caminho se você não tiver um senso de propósito se você não comemorar as vitórias bicho isso aqui vai te engolir e eu sei porque já quase aconteceu comigo já aconteceu com muita gente que eu conheço então assim tem que ter uma comunidade boa tem que ter um espaço bom tem que ser um processo todo tem que ser divertido ah vamos só fazer palestra cara eu tô fazendo só chopp sem posto falei cara eu não vou fazer uma palestra esse ano eu quero fazer uma eu quero fazer um movimento todo esse ano vai ser um rolê gigantesco da liberdade eu quero que seja divertido pra participar disso aqui entendeu e e durante o processo você precisa ter uma comunidade você precisa ter uma rede de apoio ali também você precisa comemorar as suas vitórias pra caramba e você precisa ter um senso muito claro de propósito de por que que você faz isso de por que que você tá aqui eu acho que o melhor exemplo disso hoje é o Deltan tipo ele é um cara que ele exala propósito ele tá numa missão ali mesmo e é o que eu sinto nisso aqui também sabe não é não é sobre hoje ou amanhã é sobre uma coisa maior que a gente quer fazer e você tem que ter muito claro isso na sua cabeça porque senão você cai no meio do caminho porque é difícil cara se fosse fácil já tava feito isso aqui é isso aqui é a mesma coisa que ser um atleta de alta performance isso é a mesma coisa que ser um CEO de uma empresa complicada tipo cara 99.99 cai no meio do caminho por um motivo faz total sentido pergunta do Gerson Nunes Rafael em primeiro lugar muito obrigado pelo seu trabalho de divulgação livre na internet agora a pergunta antes de decidir concorrer a vereador na cidade de São Paulo foi feito algum trabalho de pesquisa para avaliar a viabilidade dessa empreitada bom assim sim porque eu tenho eu tenho a minha estimativa de base mapeada pelo Brasil eu sei mais ou menos as porcentagens de público que eu tenho por aí é bem viável aqui a questão é que eu eu não queria só entrar eu queria mandar um recado quantos votos o novo precisa ah não sei é muito difícil calcular isso mas seja lá o que for que precisa eu queria ter o triplo eu queria ter um resultado tipo assim que nem vai esse é o recado que tu quer mandar esquece a figura mas o Nicolas ele só tem um voto como deputado federal é mas ele teve mais de um milhão de votos isso é mandar um recado ele se fala cara agora vocês vão ter que respeitar não interessa o que vocês acham de mim ou do que eu acho vocês vão ter que respeitar vocês vão ter que ouvir vocês não podem mais ignorar isso e hoje existe um trabalho da mídia e da academia em boa parte também de tentar ignorar que a gente existe eu queria ter uma eu queria botar um recado de falar bicho agora é sério vocês vão ter que ouvir a gente vocês vão ter que respeitar mas assim cara se fosse pra eu concorrer por onde é mais fácil eu teria ido pra Santa Catarina eu não vim pra cá porque é mais fácil eu teria ido pra Blumenau Charaguá Joinville Florianópolis qualquer cidade do Criciúma talvez assim mas ali na Costa Catarinense qualquer cidade eu ia pergunta do Pablo Amado Rafael por que você me deu o bloco no Twitter? suas ideias não estão muito radicais? e seguindo depois tu vê porquê considerando o expressivo avanço das ideias libertárias e liberais no ideário dos brasileiros nos últimos anos versus a degradação das instituições democráticas brasileiras nesse mesmo período você considera o cenário atual pior ou melhor que há 10 anos no que se refere perspectivas do Brasil em se tornar um país mais livre? hoje definitivamente está melhor 10 anos atrás eu estava começando isso aqui hoje definitivamente a gente tem mais recursos meios de fazer as coisas crescerem a gente tem mais vitórias a gente tem mais mandatários a gente tem mais gente a gente tem mais gente entendendo as ideias acho que em todos os quesitos está melhor ah mas o Lula é presidente né isso é coisa de médio prazo no longo prazo porque assim cara toda todo conflito de longo prazo é um conflito de atrito você tem um conflito de choque que é tipo uma luta o que você sabe lutar o que eu sei lutar quem está melhor hoje pau todo o resto é um conflito de atrito e todo conflito de atrito é sobre quanto equipamento você consegue botar no chão versus eu por ano então olha lá segunda guerra mundial Estados Unidos contra Japão o Japão sempre ia perder porque os Estados Unidos conseguiam colocar 20 vezes mais navio no mar do que o Japão é questão de tempo ah mas se eu afundar 5 para 1 você ainda perde você pode afundar 5 navio meu para cada um que afunda o teu você ainda perde não interessa então é um conflito de produção hoje a gente está produzindo muito mais lideranças hoje a gente está produzindo muito mais institutos empresas hoje a gente está produzindo muito mais mandatários tudo a gente está melhor e tudo a gente está melhorando ainda então assim cara o que mais que dá para pedir top demais era isso né fux patrões porque tem muita pergunta aqui vamos seguir vamos fazer mais umas ali mais umas tá uma do fiuza aqui então caro rafael planejamento urbano rima com planejamento central e muitas das disfunções de são paulo são evidentemente decorrentes das decisões centralizadas contudo algum planejamento ou restrição tem que existir do contrário não haveria como coordenar a infraestrutura necessária para o pleno desenvolvimento da cidade na sua opinião qual seria a linha divisória entre o bom e o mau planejamento a opinião do Alain Bertot no livro dele do Order Without Design o Alain Bertot é o melhor urbanista vivo hoje no mundo porque ele fala cara a cidade é um mercado então você tem que ter liberdade de propriedades de instalação de mobilidade e de trabalho para que a cidade responda problemas e responda demandas então se você planejar demais você mata o mercado então você tem que ter liberdade de construir ah mas aqui a gente não gosta de prédio você está interferindo com o mercado ah mas aqui a gente só queria casinha você está interferindo com o mercado ah mas aqui nós vamos proibir lojas porque faz muito barulho você está interferindo com o mercado você está interferindo com essa conversa constante da cidade vamos pegar um termo do Nicholas Luhmann que é o cara da filha de sistemas ele fala de sistemas de comunicação então o sistema de comunicação é alguma coisa fechada assim por exemplo você tem o sistema de comunicação do tapa da mãe visível por exemplo que é o podcast é vocês mas também tem a comunidade também tem o espaço do discord a plataforma vai guiar interações e vai favorecer ou desfavorecer tudo isso vai gerar ideias certo você tem uma conversa constantemente acontecendo faz sentido então a cidade também é um sistema de comunicação então você tem pessoas você tem o espaço você tem o clima você tem várias coisas assim você tem a estrutura você tem as regras você tem as pessoas você tem as empresas e tudo mais e você tem constantemente uma conversa acontecendo de pessoas com demandas então assim a gente fala de oferta e demanda de mercado pode parecer meio frio você pode pensar no termo de uma conversa você tem as vezes algumas pessoas falando ah eu queria uma escola aqui ah eu queria morar em tal lugar ah eu não queria morar aqui a gente comunica isso via decisões econômicas então essas perguntas ou esses pedidos são respondidos toda vez que você interfere você coloca algum planejamento que feche não aqui não pode ter caso você tá impedindo essa conversa de acontecer você tá impedindo esse processo de acontecer você tá impedindo o processo da cidade de descobrir quais são os melhores bairros quais são os melhores quais são os piores lugares onde ninguém quer estar e daí lá você pode fazer coisas tipo um pátio de trem do metrô que ninguém quer estar lá em mim mesmo você percebe onde são os vácuos onde são os lugares mais demanda você deixa as mudanças acontecerem porque a cidade não vai ficar estática você vai ter mudanças de demandas conforme tecnologias pessoas cultura economia muda então planejamento trava isso então assim e quando você tenta planejar ao redor de infraestrutura você muitas vezes acaba com Brasília o contrário que é o contra intuitivo é o correto é você levar a infraestrutura para onde as pessoas estão porque para você colocar a infraestrutura você tem que saber o que vai ser a cidade não sabe isso o mercado imobiliário não sabe isso incorporadoras de alto sucesso nas cidades não sabem isso então você fala deixa livre vai ter lugares que vão adensar mais daí a prefeitura faz o seu goddamn job e vai lá e coloca o que precisa colocar tem mais gente aqui por que tem mais gente aqui porque está melhor localizado porque custo retorno é melhor porque está melhor perto das escolas perto dos empregos ah mas agora deu um problema de mobilidade bota a linha de trem bota a linha de ônibus ah mas vai precisar de escola e hospital bota a escola e hospital porque o contrário seria assim seria você dizer não a gente não pode deixar a população e a cidade ter o seu próprio sistema de decidir onde ir aos melhores lugares porque a prefeitura não vai conseguir fazer o seu trabalho de botar a infraestrutura pois bem se ela não consegue ela que se demita e chame outro ou privatiza a cidade e tudo mais mas a sua incompetência não deveria impedir eu de fazer o que eu quero fazer então então você liberar o planejamento você liberar qualquer lugar para construir você liberar qualquer lugar para ter qualquer atividade econômica vai permitir que a cidade encontre um novo desenho ai mas eu não gosto desse novo desenho eu gostaria de outro o seu gosto não te dá o direito de criar uma lei para impedir a cidade de ser outra coisa é que nem falar assim ah mas se liberar fumar as pessoas vão fumar acho que fumar não é saudável não fume mas você não gostar disso não te dá o direito de proibir as outras pessoas de fumar um cigarro só que ai o que acontece é que vai incomodar a gente e se tem uma pauta que une o Brasil a pauta que mais une todos os grupos de esquerda a direita como é que você faz para colocar bolsonarista e pessoalista na mesma sala lutando pelo mesmo pela mesma pauta propõe mudanças urbanas porque a pauta NIMBY a pauta NIMBY é a pauta que mais une o Brasil NIMBY or not in my backyard é o cara que ele não quer nada perto dele você ah precisa construir um hospital na minha cidade não perde NIMBY porque daí vai ter barulho de sirene e tudo mais não quero não mas então também precisa ter uma escola não mas daí vai dar barulho de criança não quero também precisa ter mais moradia não mas daí vai ter obra perto da minha casa não quero tá então o que você quer você quer ter uma fazenda um alqueire livre para você criar carneiros e andar de cavalo e a cidade e essa é uma zona de exclusão e a cidade vai ficar ao redor e você vai ficar protegido de tudo daí você tem acesso a sua civilização porque é só você sair da sua fazenda mas você fica não incomodado ali beleza e se todo mundo pensar assim cidadelas privadas de bitcoiners futuro não mas cidadelas privadas funcionariam muito bem mas o problema é que o NIMBY ele quer que não tenha nada só que você precisa ter as coisas o NIMBY quer mandar no terreno do outro né o NIMBY quer mandar na cidade privada é o NIMBY ele quer mandar no resto da cidade para que a cidade seja o que ele quer só que se todo mundo na cidade pensar assim colapsa pergunta final do Free and Capstan Rafael já que a pauta mais provável das eleições municipais de 2024 será a segurança pública qual a cartilha de políticas públicas que você recomenda que seja defendida por um candidato a vereador liberal a cartilha está dentro do caderno de políticas públicas do NIMBY cita as principais mas cara ó segurança depende do lugar Santa Catarina não é Santa Catarina não é tem várias cidades que não é e o Tarcísio está melhorando está despiorando os resultados de segurança aqui em São Paulo São Paulo ainda isso é uma coisa bizarra de falar mas assim São Paulo é mais seguro que Nova York hoje é uma loucura isso o que na verdade é uma gigantesca ofensa com Nova York também mas Nova York muito democrata no poder dá nisso dá nisso mas é então assim melhorando tem várias cidades que não vão estar nessa pauta as principais pautas tendem-se a segurança saúde combate à corrupção e emprego geração de renda perfeito então assim está tudo no caderno lá mas emprego geração de renda todo mundo aqui acho que sabe e no que for serviços combate à corrupção é redução de estado transparência compliance criar consequências criar punições e vigilância também isso que é uma coisa boa de você ter um executivo bom do novo que é assim você pode ter todas as regras agora se ninguém se fode todo mundo vai fazer vai virar palhaçada a Mônica Rosenberg que é uma grande amiga minha que ela trabalha compliance anti-corrupção ela fala o melhor jeito de você combater a corrupção é o primeiro que você pegar tem que sair caco de cu voando pra todo lado todo mundo tem que saber que agora acabou talvez tenha um segundo não vai ter um terceiro então assim isso é importante e cara nos serviços isso é muito Dória de se falar eu sei mas o Dória ele falava mas não fazia é gestão fazer o básico porque assim o absoluto básico não é feito no Brasil tem 80% das escolas do Brasil 70 e 50% das escolas do Brasil tem nomeação de diretor política e não técnica então é nomeado amante do vereador e não alguém diretor técnico de escola ah mas falou nomear um comunista tá no nomear um comunista nomear um professor que tem um senso na cabeça dele não vai ficar um sistema fantástico mas vai melhorar é um monte de escola por aí tem problema de que assim ah tem a merenda é porque as crianças não estudarem com fome tá mas a merenda tá batendo a necessidade calórica da criança no período da manhã não quanto custa resolver isso 50 centavos por criança pra comprar as batatinhas a mais as cenouras a mais compra ah mas vai dar mais gasto tá corta em alguma outra coisa séria que você não consegue cortar 20 mil reais puta merda é várias coisas de saúde assim que uma também só Vitória tem isso que eu saiba um sistema de gestão de remédios em que a prefeitura sabe quantos remédios ela tem só Vitória no Brasil tem isso todas as outras cidades a partir que saiu do amor xerifado eles não sabem o quanto eles têm então eles não sabem onde tá faltando eles não sabem onde sai mais eles não sabem o que precisa comprar mais o que precisa comprar menos não tem isso é o politburo funcionando né aí você fala cara mas como assim o pessoal não tem um excel com isso não assim você não precisa criar um software você faz um excel você resolve isso você consegue otimizar a sua compra de remédios um pouquinho mais assim essas coisas vão gerando resultados que vão melhorar a saúde e educação assim no geral e é resistir a ideia de ter uma ideia mirabolante é pareto né é o que mais importa que vai ter um resultado maior o caderno o link para o caderno de políticas públicas do novo que foi muito citado nessa entrevista está nas notas do episódio recomendo que vocês entrem lá se cadastrem peguem o caderno vale a pena conhecer Rafael pra gente encerrar dica de livro e considerações finais aí as tuas redes sociais caso tenha alguém que não te siga redes sociais procura ideias radicais em qualquer coisa vocês acham dica de livro já que estamos falando de cidade order without design ordens sem design do Alain Bertot fantástico o livro desafia vários desafia várias coisas assim que as pessoas tem sobre sobre cidades por exemplo uma coisa que ele fala está com ele eu não li ainda mas está na lista tem uma coisa que ele fala por exemplo sobre mobilidade fala gente mobilidade não é botar linha de trem mobilidade não é botar linha de ônibus mobilidade não é criar infraestrutura mobilidade é reduzir o tempo de jornada da pessoa para ela acessar oportunidades de emprego estudo e lazer então facilitar o acesso e uso de motos é mobilidade é só que o urbanista fica querendo colocar todo mundo dentro de ônibus mas se você deixar as pessoas por exemplo usarem uma motinho é uma solução barata de mobilidade que reduz o tempo de translado então por exemplo faixas de moto são uma política de mobilidade também mobilidade não é como botar todo mundo no metrô então tem umas coisas que você fica tipo opa esse aqui tirar a carteira de moto deve estar quase o preço de uma moto é então você baratear uma carteira de moto ou parar de parar de fazer todo mundo parar de usar uma moto que dá gasto no SUS o pessoal vai usar bota uma faixa de moto que está no caderno de políticas públicas funcionou quando colocaram aqui em São Paulo zerou mortes em faixa de moto zerou que loucura então assim ah mas custou um pouquinho para implementar cara o que economizou de SUS bicho é outro papo completamente diferente então é order without design e considerações finais bebam água e imposto a rua boa eu só fiquei com uma dúvida nessas tua de todas as tuas respostas entre a amante do vereador e o comunista para ser diretor da escola eu fiquei na dúvida eu não sei se não seria melhor a amante do vereador eu acho que o comunista piora a escola de propósito eu faria entrevista com a amante do vereador é daria para assim tem que dar uma chance para ela porque a amante do vereador acho que vale a pena ela pode ser comunista também exato 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 você está imaginando que ela não é comunista não é eu estou pensando que ela é uma empresária cabeleireira da cidade mas é para vocês verem que boa parte das escolas do Brasil é gerida por esse nível ou é o comunista ou é o cara que trabalhou na campanha do vereador e ficou devendo lá para ele aí o cara nomeou ele lá para pagar as dívidas a nossa audiência está quase toda em São Paulo quase toda a maioria da nossa audiência é de São Paulo é o estado que mais nos escuta o maior estado do Brasil a gente focou muito em São Paulo aqui a capital especificamente mas tu falou num assunto só pincelou no meio ali só para confirmar tu falou isso é assunto para Zema 26 o Zema vai a 26 então a preço de hoje sim tá legal é só que o Zema para a gente encerrar o Zema ele é um cara de uma tarefa de cada vez então se você perguntar isso para ele ele vai falar gente olha que eu saiba o eleitor de Minas Gerais em 2022 me alegria para ser governador então primeiro eu vou ser governador e cuidar do meu estado que está precisando de cuidado e encerrado isso a gente abre a próxima discussão e eu gosto muito dessa atitude diferente do Dória que mal foi eleito prefeito e já estava em campanha para presidente muito bem boa Rafael sempre um prazer te ouvir parabéns pelas iniciativas torço que tu enfim tenha uma campanha próspera quando abrir aí a fase de candidaturas oficiais e até uma próxima obrigado gente um bom desembarque na Normandia depois a gente vê qual é o caminho que tu vai chegar em Berlim depois a gente conversa tem outros um bom desembarque eu adoro essa analogia todo mundo percebe na hora que é uma pergunta meio burra como é que a gente vai fazer para resolver tudo eu falo cara vamos chegar na pré primeiro um bom desembarque para ti aí cara muito sucesso para ti em todos os teus projetos obrigado muito bem muito obrigado pela sua audiência se você gostou do episódio divulgue o tapa em caminho para aquela pessoa que você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo porque precisa talvez uma dose de otimismo aí com o Rafael né Júlio exato o cara é um otimista otimista realista otimista racional e se você quer investir na liberdade apoie o tapa da mão invisível para ver o nosso projeto crescer contribua para a liberdade em tapadamãevisível.com.br barra comunidade e ganha a oportunidade de conviver com mais de uma centena de pessoas espalhadas pelo mundo que prezam pela liberdade e que se encontram na nossa comunidade eu e o Paulo estamos lá todos os dias conversando com os membros da nossa comunidade nos vemos por lá eu e o Paulo conversamos com você por lá e avalie o tapa também em todas as redes sociais em todas as plataformas de podcast que você pode estar ouvindo seja qual for sempre tem um botãozinho de like embaixo ou se estiver acompanhando pelo YouTube também tem aqui embaixo dê o like siga ative o sininho isso nos ajuda bastante ajuda a distribuir o nosso programa para a rede e era isso muito obrigado valeu pela audiência e até uma próxima até mais e aí